A gente tem o nosso coleguinho hoje, que é o nosso povo Arlindo. Boa noite. Precisa de um jogador? Precisa de um jogador? Não. A senhora é maravilhosa, a senhora é solteira. Não precisa ficar ofegante. De boa. Não, que isso. Não é isso. Tudo bem? Tá bom. Que isso, pô. Apaziada, estamos aqui no parque Chico do quê? Chico Mendes. Chico Mendes. Chico Mendes, né? É, Chico Mendes. Estamos no parque Chico Mendes aqui em São Paulo. E aí a gente tem o nosso coleguinho hoje, que é o nosso vovó Arlindo. E aí a gente vai trolar o pessoal do parque com o vovó Arlindo. Eu vou chegar lá andando com o Kili, uma parada tipo assim, e ele vai me mostrar como é que faz barra. Aí eu vou chegar e mando umas go-up, eu fingo que eu caio no chão, mando as flexão, aí eu vou ver o que dá. Fechou, bora. 2.000 anos depois. Bota a Juliette, São Paulo, senão. Nossa, pior que o Linsu aqui. Dá que ver. Eu juro, agora parece de verdade. Mano, parece muito, mano. Se o tio se deu aposentado, tá ligado? Mano, se ele aparecer na minha frente, eu achar que era meio real, não é meio real. Nossa, é muito real. Não precisa ter essa pressa, mano. Vai tranquilo, sem... Não precisa ficar ofegante. De boa. Não, que isso. Não, que isso. Não, que isso, pô. Vai com calma, vai com calma, vai com calma. Tô muito bom andar pra fazer ele na frente ainda. Vai com calma. Vai com calma. Vai com calma. Meu coração. Não precisa se desesperar. Estou sentindo as minhas forças indo embora. Vai tranquilo, meu, pô. Como é que é isso? Calma aí, calma aí. Como é que é isso? Oi, tá bem? Relaxa, pô. Não vai ficar se desgastando, velho. Já falei. A senhora é maravilhosa. A senhora é solteira. Ovo, eu quero jogar bola. Vamos jogar bola. Onde? Vamos ali na quadra, jogar bola. Vamos. Grava isso. Virou vegano. Vegano é elástico com água. É, tá bom. Mano, dá pra gente ir por trás da quadrilha de basquete ali no fundo, tá ligado? É, olha ali. Ou, só se você chega e f***. É, eu vou chegar e eu vou jogar uma. A gente fica gravando. Você vai conversar cá mesmo. Você prefere vôlei ou basquete? Vôlei mesmo. Tá. Você quer o óculos ou não? Quero. Quero. Boa noite. Boa noite. Precisa de um jogador? Precisa de um jogador? Não posso entrar? Substituir? Uma jogada. E aí, você falou que era seu pai perdido. Eu quero seu pai perdido. Por favor. Meu Deus do céu. Eu tô gravando o diabo. Tá? Eu começo tacando. Posso tacar primeiro? Véga sério. Véga sério. Errou! A gente pode falar os bastidores aqui. O cara tá torto, velho. Nossa. Segura a tentativa. Segura, segura. Agora vai. Não, agora eu ia fazer sério. Eu ia fazer sério. Ó, sacou a Juliette. É sério. Toma. Aê. Aê. Qual é o time? Vamos o time. Vem pro Rio. Fala o balão aqui. Eu tô bem em cima. Eu tô bem em cima. Eu tô bem em cima. Eu nem sei, mas o que tá acontecendo. Vai! Os caras não achando ninguém. Eu não vou deixar os caras. Fechou. Valeu, fazeada. Valeu. Valeu. Ficou o jogo. Eu não vou deixar os caras. Eu não vou deixar os caras. Tudo com essa máscara. É. Muito quente. E... Não dá pra respirar, mano. Mas... Tá pé suado, menina. Nossa, tô todo suado. Não sei, mano. Vou agudir. Cabido. Ela caiu aqui, ó. É. Show. Vou pegar aí. Mas... Você é louco. Na hora da bola ali, mano. Que eu fingi pegar a bola. Que eu não conseguia. Na verdade, eu não tava vendo. Tinha uma bola. Eu não consegui isso. Foi muito bom, velho. Não dá pra ver, mano. Fica tudo preto, tá ligado? Eu tentei, né? Jogar com os moleque, mas não tem como. Você não consegue ver onde tá a bola. Atrapalhou o jogo dos caras. Eu atrapalhei. Tadíssimo. Desculpa aí, rapaz. Não, mas fez a tarde dos caras aí. Eles racharam. Engraçado. Foi da hora. É isso aí, rapaziada. Show de bola. É bom tirar essa máscara, porque você ficou 20 vezes mais bonito. Mais jovem também. Fiquei 20 anos mais jovem. É isso aí, rapaziada. Se vocês curtiram, deixa o comentário aí. Curte o vídeo. Compartilha com seu amigo. Pra gente trazer a parte 2. Bora. É nóis. Pra gente trazer a parte 2.